Destruído pela crítica, que muitos afirmaram ser um amontoado visual sem vida ou alma, e que muitos definiram apenas como um lixo assistível, típico de filme B nada brilhante que ninguém se importa e com seu diretor sendo definido como um Denis Villeneuve de pobre, Rebel Mua Menina do Fogo, de 2023, conta a história das forças implacáveis do mundo mãe, que ameaçam um pacato vilarejo agrícola numa lua distante, e uma misteriosa forasteira torna-se sua maior esperança de sobrevivência. A marca visual do diretor, uns 50 minutos em câmera lenta, estão lá e inclui sequências sonolentas de luta, que poderiam ter edição melhor e mais ágil. O diretor Zack Snyder não entende câmera lenta como um recurso dramático e sim como um recurso de estilo, que muitas vezes em nada acrescentam ao filme, como em flashbacks em câmera lenta sem nenhum sentido, uma pessoa que corre em câmera lenta para nada, ou a personagem que no meio da luta para para jogar o cabelo. A cada dois minutos tem uma câmera lenta do nada e para nada, travando a narrativa que já é ruim. Tem também a trilha sonora pesada e o filme não decepciona nos efeitos especiais nem na direção de arte ou figurinos, que são bem construídos, misturando a fotografia porcalhona tradicional dos seus filmes. Mas não há uma nota autoral dentro do campo de ficção, copiando uma série de clichês de filmes e jogos eletrônicos, e amontoando um atrás do outro, como faziam as ficções baratas dos anos 80. Há o robô humanista que some do roteiro e volta ao final, o vilão do império estereotipado, o cara que doma a criatura aparentemente indomável, os pobres contra os tiranos, os diálogos e momentos constrangedores como a menina e o robô com menos de meia hora de filme. Mas tudo isso ia funcionar se o filme não fosse apenas conceito visual atirado na tela. Tem também a reunião do grupo, no estilo de tantos outros filmes já vistos, incluindo o mais recente Star Wars Rogue One, mas para um filme desse potencial agarrar a audiência, é preciso que ela se importe com os personagens e o filme passa batido nisso. A protagonista, Sofia Boutella, se esforça e é ótimo ver uma mulher conduzindo um filme de ficção e ação. O problema é que ela não tem a presença de cena de uma linda Hamilton em O Exterminador do Futuro nem o talento e potencial dramático de uma Segurne Weaver de uma produção como Alien, o que deixa o filme flutuando por duas horas sem que o público se conecte com o seu drama. As atuações, aliás, são todas enrijecidas e precárias, todas estereotipadas e caricatas, como a de Charlie Runa, espécie de Brad Pitt de segunda linha, ou a de Timon Olson, um ator muito capaz jogado ao léu em um roteiro ruim, que depois da derrota do vilão, precisa explicar o que a derrota significa, como se o público fosse burro ou incapaz de compreender. O vilão é péssimo, carecendo de um ator mais velho e capaz, mas tudo isso acontece sem que possa se saber se isso é uma opção do diretor ou é a direção de elenco que é ruim. O resultado é um filme visualmente bonito, mas sem o resto necessário para ser considerado pelo menos interessante. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no CinemaKiles. E aí 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 E aí